Eu quero fazer música boa, eu quero cantar bem, eu quero ser reconhecida assim, tá aí, paguei minha língua. Essa menina aí, ex-BBB, que entrou na música com 31 anos, tá fazendo algo muito bom. Esse é o meu principal objetivo. O resto eu quero conquistar por mérito, sabe? Se eu fizer esse trabalho bem feito, aí eu posso fazer show onde for, sabe? Mas primeiro eu quero fazer muito bem feito. 3 de dezembro é uma data pra lá de especial, porque o calendário marca o aniversário de uma pessoa incrível. Apresentada ao país através do BBB da TV Globo, Juliette chegou a este mundo em dezembro de 1989 e em nossas vidas em janeiro de 2021. Desde então faz parte da rotina de todos nós curti-la ao menos uma vez ao dia em suas redes sociais. Há menos de dois anos e neste pouco tempo, ela conquistou pelo menos um quarto dos corações brasileiros. porque nunca dá pra ver a lua bem bonita como ela é. Né? Nas câmeras, nunca vê. É só o olho. O que é a bad trip? A luz de velas. E ver os ETs, porque aqui é bem... os ETs. Aqui é bem propício pra ver um ET, ó. A nossa conversa é o seguinte, vai, explique. Porque nós temos um jeitinho delicado de tratar, de conversar entre a gente. A gente vai logo direto ao ponto. Aí o Ayn disse que tá sofrendo aqui, que ele chega num lugar... Não, imagina a cena. Aí ele vai. Aí, vai, vai. Calma, imagina a cena. Eu tô lá entrando no mercadinho desses aí. Aí tem uma caixa lá, tá lá, sem fazer nada. Olhando pra mim, fazendo contato visual. Eu olho pra ela e falo assim, onde é que tá o sabonete? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Mas João Pessoa é assim. Qual é? Não, mas João Pessoa é assim, não. A gente só procura, atendente faz assim. A atendente faz assim. Exatamente. Você tem que fazer assim. Boa tarde, por gentileza. Onde fica o sabonete, o setor? Aí ela vai dizer, à direita, à esquerda, toda viaja direita, toda viaja. Então, lá, eu não pensou nessa? É, como? Eu não pensou? A mulher vai lá pra mim e vai dizer, ali, ó. Pega ali, abestalhada. Muito obrigado.